Vá em um dos segundos! Boa noite, Casca. Levaste César a casa? Estás aflito? Porque tremes assim? E é possível ficar insensível quando a oscilação da terra treme, como se não fosse coisa firme? Oh, Cícero, já presenciei tempestades, já vi os ventos rugidores fenderem nudosos carvalhos. O ambicioso oceano inflar-se, engrefecer-se, escumar furiosamente e levando-se até às nuvens ameaçadoras. Mas nunca até esta noite, nunca antes desta hora, atravessei uma tempestade que parecia chover fogo. Ou a guerra civil nos céus, ou o mundo é tão ímpio para com os deuses que os provoca a destruição. Ainda viste coisa mais espantosa do que esta? Um escravo que conheces, pelo menos de vista. Ergueu a sua mão esquerda, que se inflamou e começou a arder, como vinte rechotes juntos. E essa mão, insensível ao fogo, não se queimou. Mais, e depois disso não voltei a me banhar, meu gládio. Perto do Capitólio encontrei um leão que me olhou fixamente, com os olhos em brasa e fugiu furioso, sem me fazer mal. Perto dali, e cem mulheres juntas, pálidas, desfiguradas pelo terror, que juravam ter visto homens em fogo a subir e a descer as ruas. Ontem, vi a coruja na praça do mercado, ao meio-dia, piando, soltando gritos agudos. Quando tais prodígios conjuntamente se dão, ninguém me vem a dizer. Tem a sua razão de ser. É natural. Para mim são fenómenos demasiado extraordinários para o tempo em que ocorrem. É verdade, a época é normal. Mas os homens veem as coisas a seu modo, muito diferentes do que elas são. César irá amanhã ao Capitólio? Tai, mandou que António nos avisasse. E se caso, boa noite de Casca. Este céu perturbado não é propício a passeiros. Adeus. Quem vem lá? Um romano! Uma voz és Casca. Bom ouvido tens. Que noite é esta, Cássio? Uma noite muito agradável para gente honesta. Quem viu alguma vez um céu tão ameaçador? Os que viram a terra tão cheia de crimes como agora. Por mim andei a vaguear pelas ruas, submetendo-me ao perigo da noite. Assim, com as minhas vestes abertas, ofereci o seio nu à pedra do raio. E quando o relâmpago azul parecia rasgar o coração do céu, eu ofereci-me como alvo do seu fogo. Mas para que tentar tão fortemente os céus, quando os deuses poderosos, através de sinais, nos enviam terríveis mensageiros para nos amedrontar? És de inteligência muito curta, Casca. As centelhas de vida que deviam existir num romano, faltam-te, ou então não fazes uso delas. Estás pálido, aguiado, cheio de medo e confundido de espanto, ao ver a extraordinária impaciência dos céus. Cássio. Casca, posso nomear um homem quase igual a esta noite terrível. Um homem que troveja, lança raios, abre túmulos e ruge como o leão do Capitólio. Um homem como pessoa... Cássio está a convencê-lo, Casca. Não é mais forte do que tu. Está a convencê-lo. Que eu. Eu sei, Sr. Ministro. César, mas que se tornou extraordinário e temível com estes elementos estranhos. César... Falas de César? Na verdade, Casca. Pouco importa quem seja. Os romanos de hoje têm músculos e membros como os seus antepassados. Vou matar o Júlio César. Mas, ó desgraçado... Sem, Sr. Ministro. A mente dos nossos pais está morta. Somos governados pelo espírito das nossas mães. O julgo que suportamos prova que somos mulheres. Na verdade, diz-te que os senadores têm a intenção de amanhã encroar César como rei e que ele usará a croa em terra, no mar, em toda a parte, exceto aqui em Itália. Nesse caso, saberei onde cravar este punhal. Já está. Já está. A mente terá Cássio da escravidão. As as suas próprias, Assim, ó deuses, transformais o fraco em forte. Assim, ó deuses, aniquilais os tiranos. Torres de pedra, muralhas de bronze, enchuvias sem ar, cadeias de ferro. Não resistem à força do espírito. Quando a vida está cansada das peias deste mundo, pode sempre libertar-se. Sei isto, e o resto do mundo também sabe. A tirania que suporto, posso sacudi-la quando me aprovecha. E eu também. Qualquer escravo pode, com as suas próprias mãos, acabar com o que aqui vem. Está o pacto feito.